Fala aí pessoal, beleza? Função quadrática, show de bola? Vamos lá, vamos começar aqui, sem muita teoria. Então, nós temos a função. Primeiro, vamos falar da equação do segundo grau? Ela tem ela tem esse jeito aqui, ok? Esse jeitinho aqui. A explicação bem simples, tá? A equação do segundo grau. E nós temos a função, a gente sabe que f de x é a mesma coisa, a gente pode fazer isso aqui, a gente tem a função do segundo grau, desse jeito aqui. Aí, o que que acontece? Ah, professor, vejo o gráfico aqui assim, nesse formato assim, e não entendo o que significa. Vamos lá. Estes ordenados e vem aqui o gráfico. Vem aqui o gráfico, deixa eu ajeitar aqui. Vem aqui, ele vem, desce. Então, aonde ele vai cortar aqui? Ele corta aqui em C, corta aqui em x1, aqui em x2. Eu tenho aqui o y, esse ponto aqui, ele é formado pelo y-vertis e pelo x-vertis. Ok? Aqui é o x-vertis. E aqui é o y-vertis. Ok? Show? Então, tenho aqui a minha parábola. Ah, professor, então, o gráfico da função do segundo grau não é uma reta, não. É uma parábola. Esses pontos, ah, aqui, cortou o eixo da ordenada em C. As raízes, uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, tem duas raízes, x1 e x2. Essas raízes é que vão interceptar o eixo da abcissa. Ok? Ah, e aqui, a concavidade aqui da parábola. Ordenada em x-vertis e y-vertis. Quem é x-vertis? x-vertis é igual a menos b sobre 2a. Quem é y-vertis? É menos delta sobre 4a. Ah, agora eu estou entendendo. Então, dependendo da equação do segundo grau, da função, eu vou pegar os coeficientes e vou encontrar os pontos. Sim, sim. Vamos melhorar isso aqui. Vamos lá. Vamos melhorar. Melhorar para entender. Qualquer dúvida, é só falar. Vamos lá. Então, a gente tem a função do segundo grau acima. Para a gente encontrar as raízes, o que a gente faz? Igual a zero. Certo? Vamos encontrar duas raízes. Ah, professor, pode ser que não encontrem. A gente não encontre as raízes. Pode, mas o que a gente já tem de antemão? Tem os coeficientes, tem as raízes. Você vai achar o valor de delta. Ok? Valor de delta. E... É delta b ao quadrado menos 4ac. Vai achar o valor de x vértice, que é menos b sobre 2a. Certo? E o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Ok? Vamos lá. Então, o que a gente tem? O que a gente tem? A gente tem o seguinte. Vamos... Se o a for maior que zero, concavidade para cima. Ok? Se o a for menor que zero, concavidade para baixo. Se o delta for maior que zero, duas raízes reais e distintas. x1 diferente de x2. se o delta for menor que zero, e que a gente não tem raízes reais. Ok? Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Vai acontecer que o... A parábola não vai tocar... porque não tem raízes, ela não vai tocar o quê? O eixo da... abcissa. Ok? Olha lá. Ou ela vai ser uma função estritamente positiva, ela vai ficar toda para a parte de cima, ou estritamente o quê? Negativo. ela não vai tocar. Certo? E se o delta for igual a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter o quê? Só para mostrar aqui. x1 vai ser igual a x2. Ela vai tocar em um único ponto. Ou ela vai ser para cima, ou ela vai ser para baixo. que aí vai depender do valor de A. Se o A for maior que zero, parábola para cima. Se A for menor que zero, parábola para baixo. E aqui, o que vai acontecer com as raízes? Para cima ou para baixo? Mas ela vai o quê? Cortar em dois pontos, ou para baixo, trocar em dois pontos. x1 x2. Dependendo do valor de A. Então, a combinação. Se o A é maior que zero, parábola para cima. Se o delta for maior que zero, dois pontos. Ela intercepta em dois pontos distintos e estudar abscissa. Tranquilo. Vamos fazer uma prática aqui. Você vai ver. Vamos fazer uma análisezinha. Tranquilo. Show. Fica calmo. Vai entender. Para de... Para de... Ficar nervoso. Vamos lá. A gente tem isso aqui. Show. Então, tem isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Quem é o valor de A? Quem é o valor de B? Menos 5. Quem é o valor de C? 6. Legal? Quem são as raízes? X1 é qual o valor? X2 é qual o valor? Aí eu venho. Delta. Delta é... B ao quadrado menos 4C. Delta é igual... Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Aí eu venho. Olha a análise. Olha a análise aqui. Delta é maior que zero. Olha a análise aqui. A é maior que zero. Raízes. Vamos lá. X é igual a menos B. Menos B. Menos. Olha o menos. mais ou menos raízes de delta sobre 2A. X é igual a 5. Mais ou menos 1 sobre 2. X é igual a 6 sobre 2 que é igual a 3. Qual o outro? X é igual a 4 sobre 2 que é igual a 2. Então as raízes 2 e 3. Olha lá. X vértice. Quem vai ser? Menos B sobre 2A. Quem é B? Vem aqui. Quem é B? Aí eu venho. Menos. Menos B sobre 2A. B é o G. 5,5. Fechou. X vértice. Y vértice. Menos delta sobre 4A. Quem é delta? 1. Menos 1 sobre quem é A? 1. 4. Acabou. Fechou. Agora a gente vai montar o quê? Um gráfico. Um gráfico. Um gráfico. Um gráfico. Que informações que a gente tem? Concavidade para cima. Ok? Valor do X vértice. Aqui, aqui. Valor. Já temos a coordenada da concavidade. Ó. Qual o valor? X vértice e Y vértice. Né? Lembrando que o primeiro valor é de X vértice. Segundo, Y vértice. Já temos aqui. Coordenada do vértice. Delta maior que zero. Toca em dois pontos. Concavidade voltada para cima. Show. Aí, o que a gente faz aqui? Apaga aqui. Apaga aqui. E constrói o nosso gráfico. Tranquilo. Ó. Vamos lá. Foi. Olha só que delícia. Vamos lá. Eixo das ordenadas. Eixo das abscissas, perdão. Eixo das ordenadas. Das ordenadas. Vamos lá. C. Esse valor de C aqui. Que intercepta nas ordenadas. 6. Já tem um ponto. Aqui vai ser uma raiz. Que vai ser quem? 2. Aqui vai ser outra raiz. Que é 3. Então, o gráfico vai descer. Vem que vem. Vem lindo o gráfico. Desceu. A parábola fez aquela volta. Que é a concavidade da parábola. Pronto. Eu vou ter as coordenadas do vértice. Aqui. E vai ser o quê? Menos 1,4. E aqui. Vai ser o quê? 5. Meio. São as coordenadas do vértice. Que é o quê? 5. Meio. E. Menos 1,4. Acabou. Acabou o gráfico. Fácil. Simples. Tranquilo. Ok, pessoal? Volta o vídeo. Revisa. Qualquer dúvida. Entre em contato. Curte. Divulga. O canal. Para a gente crescendo. Aqui é. Sem muito detalhezinho. Coisa. Né? Termo técnico. Aqui é. Papum. Papum. Entendeu? E a gente vai desenvolvendo aqui. Tá? Forte abraço aí. Tudo de bom aí para vocês aí. Valeu. Curte o canal.